Sandra, para com essa palhaça, Carmen! O que você está fazendo, minha boca? Você está escutando entre as portas, Sandra? Se você contar para alguém que me viu aqui, eu te digo. Está entendendo? Eu te digo. Para! Para com isso! Para com isso! Vem cá, Carmen! Carmen, vem cá! Volta aqui! Volta aqui! Para com isso! Volta aqui! Volta aqui! Então, então, você vem para cá! Vem cá, Carmen! Carmen, volta aqui! Para! Para com essa palhaçada! Para! Para com essa palhaçada, Carmen! Para! Para aqui! Para com essa merda! Carmen, volta aqui! Volta aqui! Não! Não! Carmen, para com isso! Para com isso! Isso é de palhaçada! Carmen, não faz isso! Carmen, para com isso! Carmen, para! 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 Vem cá! Para com essa palhaçada! Vem aqui! Para com isso! Para com isso! Carmen, não faz isso! Vem cá! Vem cá! Vem! Socorro! Cadê? Pai! Tá doido, seu Vila? Joga esse animal no lixo! Joga esse cachorro, vira lata na rua! Você não podia ter feito isso comigo! Você é louco! O lugar de louco é no hospício! Eu vou te matar, cara! Eu vou te matar, cara! Eu vou te matar! Quem vai te matar é meu marido, é o meu marido que vai te matar! Você não tinha que estar na clínica, não! Você tinha que estar aí na cadeia! Isso! Protege seu paizinho! Dá beijinho nele! Esse louco tarado que invadiu a minha casa, entrou no meu corto e caiu em cima de mim a força! Me agarrou a força! Ela não é você que gosta de fazer tudo a força, mãe! Não vai assim que você interna ele! Você me traiu, sua cachorra! Cachorra! Você me traiu! Calma aí, seu Vila! Calma! Solta! Eu quero a polícia! Eu quero a polícia aqui pra prender esse tarado louco! Ele não agredir mais ninguém! Nada de polícia, dona Carmen! Vamos resolver isso aqui nós mesmos! Você pode chamar a polícia! Você pode chamar o Diabo A4! Porque eu vou acabar com a tua raça! Safada!